E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Júlia do Graça. Hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês uma surpresa muito legal que a gente fez pro nosso pai. E como amanhã é o aniversário dele, a gente prepara uma surpresinha básica. E amanhã vai ter outra surpresa, que vai ser um carro de música. De homenagem, mais ou menos. E o Eduardo vai vir aqui pra mostrar pra vocês o que é o ritual do dia. É isso aqui, né? Tipo um bolo clássico aqui. Isso, vai cair. Tem dois moranguinhos. Como que é? Suspiro, né? Suspiro o nome desse bolo. Sensação. É, sensação. E aqui do saldinho vocês podem ver que eles quiseram colocar tipo umas linha. Ficou muito legal. Linha. Ai, tonto. E aqui em cima eles fizeram um desenho. É, é um bolo. A gente vai comer só esse, é bom. Reluílio é bom, ele vai comer. Tá bom, ótimo. Hoje é daqui, ó. Daqui é o quê? Três minutos. É, meia hora ele vai chegar mais ou menos aí. E a gente vai deixar colocar as velinhas em cima aqui. Aquelas velinhas que não paga nunca. Eu vou pegar a vela, espera aí. Daí vai começar a ser muito fresco assim, entendeu? Daí a gente vai pegar. Essa daqui é a vela. Aquela que nunca paga. A gente comprou duas. Uma pra hoje e uma pra amanhã. Que a gente encomendou um bolo pra amanhã. Foi super legal. Como eu falei pra vocês, ele tem um carro de homenagens. E a gente vai falar, tipo... E vai gravar amanhã também, pra vocês, tá? Gente, fiquem com nós. Se inscrevam no canal, compartilhem. E curtam nossa página no Facebook. E mandem pros seus amigos. E... Falou!